Foi, foi, foi acontecendo, velho, por incrível que pareça, foi assim, é, eu comecei com câmera, aí depois eu falei, não, não, minto, eu comecei com editor, né, comecei com editor, e aí depois eu falei, não, eu vou começar a fazer uns... Eu lembro de tu fazendo uns vlogs com a câmera na mão, assim, é, tipo, bem, bem caseirão mesmo, né, e aí eu fazia tudo, teve uma época que eu postava seis vídeos por dia, né, porque eu fazia game, eu fazia tudo, só que eu ficava louco. É, pô, imagina. Não tinha, não dormia, eu levei meu colchão pra sala e fiquei lá, tipo, juro, é bizarro isso, mas eu, na época que eu voltei da Itália, eu coloquei meu colchão na sala, fiquei lá, cara, uns quatro meses, tipo, só saia pra tomar banho, comer, tomar banho, comer, e aí o restante do tempo era esperando o vídeo renderizar, pra postar, colocar título, thumbnail, fazer, photoshop, então chegou um momento que eu fiquei, cara, eu tava muito estressado, muito, muito estressado, o canal tava crescendo, mas eu tava louco. Aí eu falei, não, eu preciso começar a distribuir um pouco as tarefas, porque senão não adianta você ficar louco e daqui a pouco você não tem vida útil, né, daqui a um ano você pifa. Tem o burnout. É, exatamente, você pifa e não funciona. Então, é, eu comecei com um editor, depois fui pra um câmera, depois eu pensei, falei, não, eu preciso de um cara que me ajude a produzir as coisas, né, uma produção, e aí foi aumentando, né. E aí agora tem uma galerona, agora basicamente tua equipe tá completa, tu diria? É, cara, eu sempre viajo assim, né, tipo assim, a noite eu chego em casa e falo, putz, eu acho que se eu tivesse um cara desse aqui, seria interessante, um cara que fosse só disso, funcionava, né, mas essa equipe que eu falo é só do canal, né, porque tem a outra parte que é a agência, que daí são mais, sei lá, enfim, são mais... Tu tem uma agência. É, uma agência de publicidade. E tu tem a sua agência. É, eu e mais dois sócios. Foda. Né, e... Caralho, maneiro. E aí essa agência cuida dos influenciadores que se destacam no canal, né, e aí a gente tem mais dez influenciadores lá, que a gente cuida da parte de publicidade, do YouTube, enfim, da carreira como um todo, né, e aí são mais quinze funcionários lá, então assim, é bastante coisa, né, muita gente envolvida, mas, como eu falei, foi tudo acontecendo. É, o pessoal hoje vê as coisas meio que prontas e fala, não, putz, o cara teve um instalo. Eu falei, não, cara, eu, quando eu comecei, eu fazia game, eu não sabia nada de computador, não sabia nada de câmera, de edição, não sabia nada. Ao mesmo tempo que a minha evolução, assim, na parte de material, de equipamento, de, putz, vou saber, essa lente aqui é boa, essa câmera aqui é boa, essa placa de captura, né, interessante, ao mesmo tempo fui também aumentando um pouco a estrutura e aumentando os números, né, porque não adianta você começar hoje, ah, vou pegar os melhores equipamentos do mundo e tudo do melhor, cara. Então, vamos lá, vamos lá.